Vamos conferir o que veio nessa atualização bem tarde, no momento que eu estou gravando o vídeo. É 10 da manhã, 10 e 20, vamos ver o que veio e eu vou passar algumas dicas referentes ao que eu vou encontrar aqui também. Esse vídeo não vai ter muita edição porque eu estou gravando em live, beleza? Pra sair o mais rápido possível pra vocês também e também porque... tô em live, né? Bem-vindo, Cavaleiros do Amazonas, é mais um vídeo de canal do Nenksang Say Awake. Inclusive vai ter o cara vendendo o pão passando aí no fundo porque não vou parar aqui pra ele passar. Então vamos lá, falando aqui nos banners iniciais. Mercado Misterioso da Pandora, teremos a recompensa de reembolso também da Pandora, né? Temos o Gato da Fortuna, então vocês estão ligados, né? Aquele momento que... e aí, vai valer dar tiro ou não? Porque o gato vai vir na segunda-feira, então fica ligado se você está pensando em dar tiro no banner. Não prejudique o Gato da Fortuna, beleza? Vamos continuar aqui também. É a armadura da Pandora, como eu disse ontem, né? No vídeo de spoilers, né? Da terça-feira. Vai vir aí também a armadura da Pandora. Também temos aí as 12 casas do Zodíaco. Vamos ver se eu acertei o evento ou não. E, cara, nossa senhora, esse cenário é temporário. Pra quem pegou o cenário aí, é cinco dias. E pra quem não descobriu, que eu não sabia como trocar o cenário também, você clica no seu capitão, os três segundinhos, e vai ter aqui trocar de cena, né? Você vai ter várias cenas, se você é free to play, que você não pode ter. Tem duas que você pode pagar mil e mil quinhentos diamantes pra ter. Você vai ter esse cenário temporário. Eu não gostei muito desse cenário também, não. Eu gostei muito da música, né? Mas eu tenho outro diamante, hein? Interessante. Vamos aqui, então, no mercado. O pacote no mercado, a gente vai o quê? Compartilhar pra quê? Ganhar 30 diamantes. E pra quem é free to play, é o que ganha. Pra quem é petwing, tem algumas ofertas interessantes, outras enganosas, né? Então, fica sempre ligado nisso daí também. Vamos ver aqui, então. Teremos a loja estrela. Vai atualizar hoje meio dia, se eu não me engano. Vamos ver a animação aqui da Pandora. Vejo só quanto veio aí a animação da Pandora. Pra ver se tem algum lembrete aqui do servidor, além da loja estrela. A loja estrela, acho que vai atualizar hoje. Teremos aí a skin do Poseidon, né? E também teremos, acho que quem é o personagem? Não lembro quem que é o personagem. Reseta aí meio dia, beleza? Eu adoraria esquipar isso daqui, porque ainda mais que a animação aqui é gigante. Bonta a animação feita. Vamos dar nossos 10 tiros diários, né? Eu fiz a troca no último dia, então tô com quantas temporárias aqui? Tô com 50. Então foi, vamos ver se vai vir uma Pandora Food ou algum SS também, né? Não veio, no banner dos SS não veio nenhum. SS, inclusive, piorou o SS. Então, espero que venha todos os dias um SS. Então, já vamos pra 70 tiros de 100S e eu acho que vou pegar uma cópia dela pro fragmento, pelo menos, né? Então, aqui, ó. Dia 2. É isso mesmo, é dia 2 do mês 6. Teremos aí esse aqui em Pay to Win, né? Do nosso Poseidon Sorrento, eu não vou pegar ele, não. Mas, já tá com isso que eu foquei. Vou guardar pra ver se começa futuramente a comprar pedra de ativação. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. As armaduras. Ó, temos o evento aqui de abrir 3 armaduras grátis. Então, já vou até abrir as 3 aqui, ó. Peitoral de Touro, obrigado. Já fechei. Só tem cara do Saga Maligno. Falando em Saga Maligno também, hoje vai entrar... Quer dizer, vai entrar assim... A rotação vai mudar aqui da armadura. Poderá aparecer o Saga Maligno aqui, ó. Olha aí que delícia. Olha aí que delícia. Aí eu vou gastar menos poeira divina, né? Quando apareceu o Saga Maligno aqui, que pra quem não sabe, o CR... Quando entra aqui um CR novo na loja de armaduras divina... Quer dizer, do Cristal Divina, é quando entra um novo. Entra uma Pandora, então... Tipo assim, entra o Saga Maligno aqui. E aí a gente já vai completar quase o nosso Saga Maligno, filho. Vou gastar pouca coisa ali. Fechou? Ó, aqui vamos ler a descrição. Que ontem eu mostrei a gameplay e um pouquinho da gameplay da Pandora, mas não deu pra ver a tradução, né? Vamos ver como é que fica aqui a tradução. Causa dano cósmico equivalente a 40% do PV recuperado por REC. Que restaura a mesma quantidade para todos os aliados. Causa dano cósmico equivalente a 40% do PV recuperado por REC. Hoje à noite vai ter o segundo vídeo, né? Pra quem não sabe, são dois vídeos. Um de manhã, entre 9 a 11 da manhã e o outro entre 6 a 8 da noite. Eu vou testar agora, em live, a Pandora. Fala lá! Até meio-dia estarei testando a Pandora, fazendo vídeos, enfim. Lembrando que vai ter live, vai ser a última live da semana, talvez. Hoje eu só volto a fazer live, talvez, segunda-feira, né? Eu não vou emendar o feriado aí. Mas vou... Se você quiser bater papo comigo, me encontra lá na live. Link na descrição ou no Twitch nem Play SS. Tem uma SS na frente. Vamos ver como é essa cura dela lá nos duelos sagrados. Pra ver se a gente tem uma previsão se realmente vai curar legal no PVP. Porque normalmente nos duelos reláticos é melhor, beleza? E só entrou a Pandora. Então vamos conferir agora os eventos. Então temos esse evento aqui, que já tem muito tempo, né? Já fiz um vídeo, né? Deu gastando 20k de vigor. Se você não viu, só lembrar. Vou deixar indicado nos cards. Onde eu estou trocando isso daqui também, diariamente. Então vamos fazer nossas trocas diárias aqui também. E é isso. Estou trocando coisa pra caramba. Por isso que... Com muito recurso. É isso que deu guardar 30 mil de vigor, né? Estou recebendo minha fatura também. Inclusive, eu abri uma enquete no canal falando o que vocês gostariam que eu fizesse pra apresentar-se na minha conta, tá? Se eu lembrar também, vou deixar no comentário fixado, mas tá na aba comunidade. Dá uma colada lá. Eu devo gravar esse vídeo talvez amanhã. Apresentando a minha conta, quais são as curiosidades que vocês têm sobre a minha conta, enfim. Temos uma coisa não traduzida, né? Eu aprendi gasto ao Google Transleiro, né? Não traduzido. E agora? Vamos conferir agora. Isso aqui deve ser aquele evento, né? De causar dano em boss. Então... Como veio atrasada? É porque veio vários bugs. Então, nem todos os bugs foram corrigidos, como vocês podem ver também. Então... Os bugs que vocês forem encontrando aí, deixem nos comentários. Talvez eu deixe tudo no comentário fixado também. Como previsto, as duas casas do Zodíaco é que nós teremos três missões diárias. Teremos aí como pegar fragmento desses personagens, tá certo? Acho que é três frags que eles dão nesse negócio. Então, logo aí, vai ter três missões extras. Você vai ganhar, ao completar, também, fragmento do Cavaleiro de Ouro e essas três missões. Então, é show de bola. Umas coisinhas a mais. Vem a troca limitada aqui. Isso aqui a gente sempre troca. Aqui, o que nós temos? Vamos ver se vem o baú da armadura da Pandora. Aqui é o baú... Aro, né? Normal, nada demais. Tem essa troca aqui, ó. Como eu já troquei a troca limitada de ontem, de terça-feira. Eu tô com elas ainda limitadas. Essa aqui eu vou trocar no domingo. Pra eu continuar nessa rotação de dar 10 tiros diário. Aqui, vamos ver. Cara, não veio... Não veio o baú da armadura da Pandora. Tip Pandora. Eu não faria muita questão dela também, porque o próximo é o Yoga Dourado. Esse sim, eu estou mais hypado. E, ó, teremos o Yoga Dourado, depois teremos o GM, depois teremos o Orfeu. O Orfeu, eu fiz o vídeo dele, deve sair nos... Amanhã ou nos tábados. Eu não sei ainda qual que eu vou botar ainda primeiro, que eu fiz o vídeo do meu Aldebaran. Leve 80, então... Vai ser... Vou definir qual dos dois, que vai ser amanhã, beleza? Mas eu fiz o vídeo do Orfeu e do Aldebaran, que já tá pronto aí no canal. Vai ser um dos dois amanhã, porque tem um sextou na sexta-feira. Vamos ver o que tem mais de evento aqui. É o evento de restituição dela, nada de mais. Eu estou dando dez tiros de ar e mais missões épicas aqui também. Com essas mensagens, ganhamos mais um diamante aí. No referente, infelizmente, não veio a restituição da Pandora. Eu achei isso bem flop, pra falar a verdade. Não veio as missões de abrir baú da Pandora, ou seja, abri aqueles três baús ali em vão. Mas é isso que temos pra hoje. Lembrando que eles devem dar menos eventos, por causa que nós temos esse evento aqui de gastar vigor. Então eles devem ponderar um pouquinho referente aos eventos. Não, tem aqui, ó, o acesso diário. Tem esse aqui, o acesso diário, mas não teve aquele evento de abrir X armaduras na Pandora. Ah, tem sim, gente. Eu tinha pulado isso? Não, beleza. Então tá ok. Então esse evento aqui, ó, do acesso diário, já corrigi na miss play que eu fiz no vídeo, porque não vai ser cortado. Abre esse baú aqui da Pandora somente na sexta-feira, se você for free-to-play, que você vai ganhar uma restituição aqui de três armaduras da Pandora. Vai ganhar um baú Rá, um baú comum a mais, e dois oricalcos divinos, que é igual a 50 comum. Infelizmente não vai ter a troca limitada dela, né, pra gente pegar pelo menos uma garantida aqui, que normalmente eu pego uma garantida, né, de 10. Infelizmente não vai flopar desta vez, mas fica uma dica adicional aí. Abre três baús raros diariamente, né, até a próxima terça-feira. E o baú da Pandora, você só abre aí na sexta-feira, pra você pegar mais uma restituição aqui, beleza? Então essas foram as dicas do evento de hoje. Comenta aí o que vocês acharam do evento. E fica ligado, entre sete e oito da noite eu devo... Cadê a Pandora? Gostar o vídeo da Pandora, do que eu achei da gameplay dela, beleza? Então é isso, não esqueça do seu like, da sua inscrição, se possível, pra compartilhar. Para mais vídeos, tem alguns vídeos indicados nos cards, inclusive a Pandora sem despertar a armadura. Vou ver se eu lembro de deixar nos cards, pra você dar uma conferida na gameplay dela, caso você ainda não tenha ela upado. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui!